E eu escolhi esse tema, dos limites constitucionais da não autoincriminação, porque nós temos aí a figura do sujeito, do acusado, do réu, da ação penal, o indiciado, o suspeito, o averiguado na fase do inquérito policial. Os senhores têm notado, acompanhado o julgamento do mensalão e verificam que, a todo momento, o presidente, quando vai passar a palavra aos advogados, ou se referir aos acusados, ele fala em sujeito passivo da ação penal. O sujeito passivo da ação penal eu vejo como uma mera nomenclatura, porque, na verdade, o acusado, o réu, ele se tornou há muito tempo um sujeito ativo, ou seja, o sujeito de direitos. Ele parou de ser aquele sujeito passivo que fique parado no trâmite da ação penal, no trâmite da investigação. Porém, ele tem algumas garantias, alguns direitos, dentre eles o da não autoincriminação. Vou fazer aqui uma exposição com relação a esse tema. Eu queria que os senhores ficassem à vontade para qualquer interferência, qualquer questionamento. Não preciso aqui aguardar até o final da minha fala e para poder, evidentemente, me interceder ou até me interpelar. Professor Costa, por gentileza, se posiciona aqui à frente ou até à mesa. Eu tomo a liberdade aqui, senhor presidente, já de fazer a extensão. Eu vou cumprimentar essa voteira, agora vocês são na segunda canada. Bom dia, tudo bem? Imagina. Obrigado pela presença. Vê-lo é uma honra, uma satisfação muito grande. Bom trabalho lá. E quem tem essa titularidade da não autoincriminação? O acusado, o réu ou o sujeito passivo? O indiciado, na fase de inquérito, o suspeito, na fase do inquérito também, o próprio averiguado, e as testemunhas, compromissada ou não. E mais adiante, nós vamos ver que essa titularidade, ela está garantida nas próprias decisões do Supremo no que diz respeito à questão das testemunhas. A testemunha, ela tem ali compromissada o dever de dizer a verdade. Mas ela tem o direito à garantia constitucional de não se autoincriminar. Então, também, dentro dessa titularidade, a garantia da não autoincriminação, você tem aí a figura da testemunha. Vamos começar pelo direito ao silêncio. A autoincriminação é a mesma coisa do que o direito ao silêncio? A doutrina diz que a autoincriminação é um derivado do direito ao silêncio. Ou se equiparam o direito ao silêncio ou a não autoincriminação. Mas se nós verificarmos a nossa legislação, a Constituição Federal e a lei ordinária, que é o Código de Processo Penal, ele não fala na manifestação da não autoincriminação. O dispositivo legais menciona a questão do direito ao silêncio, de se calar-se, de se calar, ou calar-se. E a Constituição Federal, no seu artigo 53, 63, ele diz que o preso será informado dos seus direitos entre os quais permanecer calado. vamos imaginar aqui a figura do preso. Abaixo do preso, todos aqueles que figuram numa relação processual na qualidade de acusado ou investigado, preso ou solto. Se pode o mais, pode o menos. E o Código de Processo Penal, no seu artigo 6º, inciso 5º, nos artigos 186, 198 e 478, inciso 2º, ele assim faz menção à questão do direito ao silêncio. Onde diz, lá, no capítulo do inquérito policial, no artigo 6º, onde a autoridade policial poderá ouvir o indiciado com observância do disposto no capítulo 3º do título 7º, que se refere ao interrogatório na fase judicial. Então, todos aqueles direitos, aquele procedimento previsto na fase do interrogatório judicial é aplicado ao inquérito policial. O artigo 186, já na fase judicial, ou seja, no rito do processo, ou seja, no persecúcio criminis juditio, o acusado será informado do seu direito de permanecer calado e de não responder perguntas. O silêncio não importará na confissão. Também não poderá ser levado em consideração em prejuízo à defesa. Então, olha aí a importância que tem o direito ao silêncio. E um pouco mais adiante, no 198, diz que o silêncio não importará à confissão. Vamos considerar aqui que o artigo 198, ele fala no seu próprio parágrafo único, se eu não me falo em memória, parágrafo único, de que poderá ser levado em consideração no convencimento do juiz. Vamos lembrar aqui que mesmo a confissão, ou seja, a iniciativa do acusado em confessar um crime, não é levado em consideração como única prova. Ele tem que estar dentro de um contexto probatório, dentro de uma valorização da prova. testemunhal, pericial. A confissão não é a única prova, não pode ser levada em consideração como a prova-mãe para uma condenação. Mas vamos levar aqui que ela não é o silêncio, se a confissão não é como prova-mãe, muito menos o silêncio poderá ser valer como a confissão do acusado. E aí o 478, que diz respeito à questão do júri, do procedimento do júri, que as partes não, ou seja, em plenário, não poderá, sob pena de nulidade, fazer referência ao silêncio do acusado. Então, se o acusado permanecer em silêncio em plenário, usar o direito constitucional de calar-se, as partes não poderão usar isto contra ele, para o conselho de sentença. E sequer a ausência dele, é o que eu coloquei só o capítulo, a menção da frase do dispositivo ao silêncio, mas a ausência dele sequer poderá ser usado para fazer referência, está vendo? Ele não está presente por esta razão, ele tem aqui a culpabilidade, jamais. Olha, ele se calou, não mencionou, não falou, não deu sua versão perante o conselho, não pode. nulo é a decisão que se manifesta fundamentando uma condenação ou até mesmo a manifestação das partes em plenário. Basta aí, evidentemente, a manifestação do defensor para que se, evidentemente, consigne isso em ata e aí buscar não só a requerimento para o juiz presidente do júri, mas também em grau de recurso, abre as corpos a nulidade daquele julgamento. E aí, o direito ao silêncio dá o direito à mentira? o réu pode mentir? O que os senhores acham? Pode. A senhora está afirmando ou está respondendo? Pode. Pode. Existe uma diferença na questão do direito nos Estados Unidos. Lá, o acusado, ele tem o crime de perjúrio. aquele fato envolvendo o ex-presidente Bill Clinton, nem se questionou a conduta dele lá dentro da Casa Blanca, lá, com a estagiária. O que se questionou foi justamente a posição dele, a postura dele em cometer o crime de perjúrio. Ou seja, um pouco importou se a conduta dele foi imoral, indecente, o que questionou se é que ele realmente não tem aí, não poderia ter mentido naquela circunstância, diante daquela coletiva, e aí se questionou justamente o crime de perjúrio contra a conduta do presidente. Porque o acusado nos Estados Unidos, ele assume um dever de colaboração, ele faz juramento, o depoimento dele é compromissado. No Brasil é diferente. No Brasil, as declarações da vítima, as declarações do acusado são tomadas sem o compromisso de dizer a verdade. Ele não está compromissado, ele não tem a figura da testemunha que recai sobre o acusado ou a vítima. Os seus depoimentos podem ser parciais, os seus depoimentos podem até falsear a verdade, podem até ser uma construção da ideia ilusória de uma situação fática. Por quê? Porque o acusado não tem o dever de dizer a verdade, ele pode calar a verdade, seja através do silêncio ou até mesmo falsear os fatos. porque nós temos aqui a questão do silêncio, uma situação passiva dele não se manifestar. E nós temos a mentira, falsear a verdade como um sujeito ativo naquele depoimento, naquele interrogatório, porque está garantido pela própria Constituição Federal no inciso 63, que diz lá que ele tem inclusive o direito e a garantia constitucional de permanecer em silêncio, calar-se. E o STF no HC 68929, ele reconheceu, ele usou esta palavra, coloquei entre aspas, prerrogativas de negar o crime, ainda que o Supremo nesta decisão, abro aspas, falsamente. Então, o Supremo assim entende, se posiciona que é uma prerrogativa. Eu colocaria aqui como muito mais uma garantia do que um privilégio. Nós temos aqui a ideia de que privilégio é uma coisa, é meu privilégio e ponto. Não, é muito mais uma garantia constitucional fundamental ao preso, ao acusado de invocar o direito constitucional de permanecer calado ou até mesmo de falsear a verdade, os fatos. Lembrando que as falsas declarações têm que estar relacionadas ao fato e à autoria. Eu nego o crime e não nego a autoria, isso decorre do devido processo legal que nós encontramos o exercício da defesa. Então, a doutrina, a jurisprudência entende que ele tem que estar evidentemente ligado, relacionado à questão daquilo que está imputando e recaindo sobre aquele acusado. A partir do momento que ele imputa alguém ou falseia os fatos atingindo um terceiro ou até mesmo uma denunciação de um falso crime, ele pode evidentemente responder por uma denunciação caluniosa ou até mesmo um crime de injúria se ele atacar a honra de um terceiro. Então, as suas falsas declarações têm que estar vinculadas exclusivamente ao fato e à autoria que está imputando a ele. E aqui nós temos alguns julgados que dizem que quando ele falsear a qualificação, ou seja, a sua identificação, ele comete o crime de falsa identidade do artigo 307 do Código Penal. O Supremo em uma oportunidade assim se manifestou, o STJ também. Em duas oportunidades aqui, eu ponho o HC 72377 e o recurso especial 666 0003. Porém, o próprio Superior Tribunal de Justiça, ele se manifesta dizendo que a conduta é atípica, que é um exercício de defesa ele não colocar, evidentemente, a verdadeira identidade. Então, nós temos aqui jurisprudências divergentes que analisam no ponto de vista da ampla defesa, da autodefesa, falsear a sua identificação. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ele manifestou em algumas oportunidades, no seu caderno de jurisprudência, que é disponibilizado na sua biblioteca, dizendo que configura crime. Ou seja, você não está exercendo a autodefesa, você está aqui falseando uma identificação, uma qualificação, portanto, você responde pelo crime de falsa identidade do artigo 307 do Código Penal. E há uma parte da doutrina, e aqui incluo o Fernando Capês, que ele diz que configura uma contravenção penal do artigo 68, porque lá disponibiliza, aliás, tipifica a conduta como contravenção penal, aquele que se recusa à autoridade a fornecer dados para a sua identificação, o seu endereço domiciliar, residencial, e não um crime de falsa identidade. Então, nós temos aqui bastante divergência nessa questão do direito de mentir. O próprio Supremo reconhece que é uma prerrogativa, mas, ao mesmo tempo, ele diz que é um crime de falsa identidade, ao mesmo tempo, o STJ reconhece que é uma autodefesa, o TJ diz que é crime, e uma parte da doutrina diz que não é crime, mas sim uma contravenção penal. E aqui eu coloco uma questão que o nosso Código Penal, no seu artigo 260, que diz na questão da condução coercitiva do acusado quando intimado a comparecer, principalmente para o interrogatório. Lá ele remete, no artigo 260, aos requisitos do mandado de citação. E aí, o acusado quando intimado a comparecer em interrogatório, ele é obrigado a comparecer sob pena de condução coercitiva? Qual que é a qualidade dessa condução coercitiva? Ela tem uma qualidade de um mandado de prisão? Porque, a partir do momento que você vai lá, busca e obriga que ele compareça no interrogatório, ou obriga que ele compareça a uma reconstituição dos fatos, ou participar de um ato, de uma diligência, de uma perícia, ele estaria aí no direito de exercer o não comparecimento? Esse dispositivo do Código Penal estaria aí numa inconstitucionalidade diante do próprio dispositivo constitucional que ele tem o direito de se calar? mas ele tem a obrigação de comparecer a responder todos os atos? E aí nós entramos em algumas decisões de jurisprudência. O TRF da Segunda Região, num julgado, ele entendeu o que constitui uma faculdade dele comparecer. Mas, porém, essa faculdade lhe dá a recair sobre ele o ônus processual. se ele é citado a comparecer, ele não comparece ao interrogatório ou não se manifesta hoje dentro da resposta à acusação, ele tem alguns ônus. No caso, a própria revelia. Porém, numa situação de um tribunal de justiça do Maranhão, ele reconheceu a possibilidade de conduzir coercitivamente o acusado, dizendo que cabe aí ao juiz buscar, sim, o acusado para que ele compareça. Se ele, é que aqui eu copiei só a emenda, mas se for verificar o teor do acórdão, se ele quiser se calar, se ele quiser ficar inerte, não agir ativamente, é um direito dele, mas o comparecimento dele é obrigatório dentro do devido processo legal. Ou seja, o dispositivo do artigo 260 obriga, então, que ele compareça e que ele esteja presente perante aquela autoridade manifestando ou não o seu desejo de dar a sua versão, negar os fatos, calar-se ou até falsear a verdade. Mais adiante, nós vamos ver aqui uma alteração fundamental nesse dispositivo no que diz respeito à reforma do Código de Processo Penal. aqui eu trago só para elucidar um julgado do STF onde foi deferido o habeas corpus onde garantiu ao acusado se negar a comparecer à reconstituição do crime. Ou seja, ele foi intimado a comparecer, ele foi intimado a participar dessa diligência, desse ato, desta prova, e ele então teve em seu favor um habeas corpus deferido dizendo que, olha, tudo bem, você não está obrigado a comparecer. E esse habeas corpus acabou revogando justamente uma prisão preventiva. o juiz decretou a prisão preventiva sob o fundamento de que ele não compareceu àquele ato, àquela reconstituição do crime. E o STF então afastou dizendo que, não estando presente os dispositivos do artigo 312 e à luz do 260 e o próprio dispositivo do artigo 7º do Código de Processo Penal garantiu a ele o direito de não comparecer àquela reconstituição. ou seja, revogando a prisão preventiva e dizendo que ele não estava obrigado a comparecer àquele ato e àquela diligência. Um habeas corpus com um acordo bastante interessante no recurso de habeas corpus. Isso nós estamos falando de um julgamento de 87, julgamento que aconteceu anterior à Constituição Federal atual. E foi julgado pelo pleno por votação unânime. Entramos então agora na questão do princípio da não-auto-incriminação. Nós temos aqui pela doutrina que diz de alguns conceitos, de algumas nomenclaturas previstas no nosso ordenamento jurídico, que é o nemo-tenuto-se-dete-gere, que ninguém é obrigado a divulgar, e o nemo-tenuto-se-y-acusare, que ninguém é obrigado a acusar-se, e o nemo-tenuto-i-y-protere. Ninguém é obrigado a trair a si próprio. E nós temos aqui na construção da doutrina que é uma garantia, portanto, não é obrigado a contribuir ativamente. quando eu disse no início que o acusado passou a ser um sujeito ativo e não passivo na questão dos seus direitos fundamentais, não na questão nomenclatura, ou seja, acusado, réu ou sujeito passivo da ação penal, mas ele passou a ser, assim, um sujeito ativo de direitos e garantias, ativamente. se ele, assim, é obrigado a participar na produção dessa prova, na produção dessa diligência, esta prova pode se tornar uma prova derivada de uma prova ilícita, porque ela pode ter sido fornecida por meio de tortura, de fraude, de coação, de simulação, ou seja, ou até física ou moral. E nós temos aqui a questão que manifesta a doutrina na vedação da prova invasiva, que é a prova hostil, que é aquele que você extrai do corpo do sujeito, do indiciado, algo para uma prova para uma perícia, seja a doação de sangue ou seja até mesmo a saliva para um exame de DNA. lembrando aqui que nós estamos falando de uma iniciativa ativa, ou seja, eu intimo o acusado a fornecer material para uma prova de exame de DNA, de uma coleta de sangue, porém, ele não está obrigado a fornecer. Mas a doutrina e a jurisprudência no que diz respeito ao descarte dessa prova, aí ela é aceita no nosso ordenamento jurídico. Nós tivemos o caso do Pedrinho, onde houve a recusa de uma das irmãs, me falo memória, em fornecer o material para poder fazer a confrontação DNA, porém, ela descartou uma bituca de cigarro e essa bituca foi, então, coletada pela autoridade policial e foi aceita e admitida como prova lícita. Então, são duas situações diferentes, ou seja, você fornecer o material e você descartar o material. A partir do momento que você descarta o material, você está sujeito, evidentemente, e a própria jurisprudência e a doutrina entende que é considerada como prova válida. E também admitida a prova não invasiva, que é a mera inspeção no corpo do acusado. Quando ele é pego na blitz, na questão envolvendo a embriagueza ao volante, se ele quiser fazer o bafômetro, ele faz. Se ele não quiser, ele tem o direito de recusar. É conduzido à autoridade policial. Ali, se ele está sob a custódia da polícia, submete-se ao exame clínico de inspeção. Mas ele não está obrigado a fornecer o material sangue para ser submetido à dosagem alcoólica. Mas o exame clínica, a inspeção médica é considerada como uma prova não invasiva, não é hostil e é admitida em nosso ordenamento jurídico. E nesse HC 77135, ele relata bem essa questão da diferenciação do sujeito manifestado de uma forma ativa naquela coleta daquele material ou, evidentemente, num descarte numa prova até mesmo não invasiva numa inspeção. Até aí, tudo bem, senhores? Pois não. Eu não vejo como descarte, sabe por quê? Porque quando você vai doar o sangue, você assina um termo de doação especificamente para aquela situação. Se há um desvituamento naquele banco de sangue ou naquela coleta daquele material para uma outra situação, aquilo que você manifestou de uma forma ativa na doação, eu entendo que aí você está diante de uma prova realmente derivada da ilicitude, porque você fugiu do objetivo da coleta daquele material de sangue. Entendeu? Boa, boa colocação. Previsão legal. Onde que está a previsão legal da não autoincriminação? Nós não temos no nosso ordenamento jurídico o Código Penal ou ele não fala na questão que nenhum acusado poderá produzir prova contra si. Ele fala na questão do silêncio de calar-se. E nós temos aqui com o estado constitucional. Alguma doutrina fala supra-constitucional? Quando você fala supra, dá o entendimento que está acima da Constituição. Eu não gosto dessa nomenclatura porque a Constituição é a nossa lei máxima. É a lei que está no top do nosso ordenamento jurídico. eu gosto de falar em estado constitucional, onde você resguarda os direitos fundamentais. Talvez aí um caráter supra-legal, ou seja, acima da lei, mas abaixo da Constituição. Mas o estado constitucional é o que tem se posicionado o Supremo, onde coloca ali como direitos fundamentais. Na Avenção Americana de Direitos Humanos, que é o Pacto de San José da Costa Rica. que passou a ser que foi ratificado pelo Brasil com aplicação direta no nosso ordenamento jurídico, através do decreto lei 678-92. E no seu artigo 8º ele fala em garantias judiciais. No item 2. Durante o processo toda pessoa tem direito em plena igualdade às seguintes garantias mínimas. E a letra G diz direito de não ser obrigado a depor contra si. nem confessar-se culpada. Nós estamos falando aqui de uma convenção com aplicação a nível mundial. Então, a previsão legal, nós temos lá no artigo 5º, não me recordo o inciso, que diz que os tratados, as convenções são aplicados no nosso ordenamento jurídico, quando ratificado, quando instituído por decreto, obedecido aquelas formalidades, que é o caso. Então, está aqui a fundamentação legal para a aplicação da não autoincriminação no nosso ordenamento jurídico. Mas nós temos uma outra ainda. O Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, ratificado pelo Brasil pelo decreto 592, também em 1992. Lá diz no seu artigo 14. O artigo 14 diz que todos acusados têm direito a um julgamento, a um juiz imparcial, a razoabilidade do processo. Aí tem lá um caput bastante extensivo, que eu não transcrevi aqui, mas que diz respeito à questão da aplicação dos direitos fundamentais ao acusado. E no item 3, toda pessoa acusada de um delito terá direito em plena igualdade a pelo menos, a pelo menos, as seguintes garantias. E a letra G, de não ser obrigada a depor contra si mesma nem a confessar se culpada. Está aqui a fundamentação legal do nosso ordenamento jurídico que prevê o direito à garantia da não autoincriminação. Numa interpretação na própria Constituição Federal em seu artigo 63, que o todo preso tem o direito de saber dos seus direitos e também de calar-se, de permanecer em silêncio. Conjugado com essas duas regulamentações, essas duas convenções, nós temos aí, evidentemente, a fundamentação legal no nosso ordenamento jurídico brasileiro. Vou elencar aqui alguma jurisprudência do Supremo, dos nossos tribunais, que diz respeito da questão justamente dessa movimentação do direito da não autoincriminação. Aqui o STF no habeas corpus 72.815, ele invoca aqui o que o comportamento do réu durante o processo da tentativa de defender-se não pode ser levado em constração para efeito de aumento de pena. Sendo certo também que o réu não está obrigado a dizer a verdade e que as testemunhas serem mentirosas devem elas sem reflexo na fixação da pena do réu em favor de quem depuseram ser punidas se for o caso pelo crime de falsa testemunha. Aqui é um julgado onde o juiz aplicou um aumento de pena porque as testemunhas falavam uma coisa e o réu dizia uma coisa totalmente diferente mentindo naquela oportunidade e o tribunal a sentença foi e deu como causa de aumento de pena em virtude da personalidade mentirosa do acusado. Então o Supremo afastou que isso não é fundamentação. E o STJ no habeas corpus 162.451 diz que aqui que o direito de defesa de Correio realizar reperguntas é possível desde que respeitado o direito de permanecer em silêncio e a não autoincriminação. Processo penal com vários acusados e um dos defensores fazendo reperguntas a este Correio. Pode fazer. Estaria dentro do direito do exercício de defesa técnica daquele que o advogado representa. Mas obrigá-lo a falar na qualidade de testemunha ou até mesmo na qualidade de acusado e que alguma coisa venha a autoincriminá-lo ele tem o direito evidentemente de invocar o silêncio e até mesmo a não autoincriminação. Este julgado é bastante interessante o teor do próprio acordo que é bastante extenso. Outra aqui esse caso do HC 137 206 é o caso do Nardone. Esse habeas corpus é interessante porque invocou-se o direito da não autoincriminação quando houve alteração da cena do crime. São duas coisas diferentes. Aqui entendeu o juiz que houve uma fraude processual e que o direito da não autoincriminação não dá o direito de mexer na cena do crime quando ela ali está evidentemente tutelada pelo Estado. Quando você tem ali a preservação do local de crime o acusado não pode interferir neste ato estatal que é preservar o local de crime se for verificar no código penal no artigo 6º uma das primeiras providências da autoridade policial é comparecer ao local e preservar o local até a chegada da perícia para aí sim depois liberar. E aqui houve uma alteração enquanto estava preservada o local entendeu-se que houve uma fraude processual e o STJ denegou a ordem dizendo que ali havia bens juridicamente tutelados que era a cena do crime e portanto configuraria aí sim uma fraude processual. Então nós estamos aí diante de um limite diante de um limite que prevê a questão de adulterar um local de crime invocando o direito constitucional da não autoincriminação cometeu evidentemente dentro de uma imputação da denúncia a fraude processual. O acordo ele é bastante interessante ele dá bastante fundamento nessa questão da diferenciação de você cometer o acusado cometer um crime até mesmo aquela questão de falsear a identidade ou modificar a cena do crime. Nos casos de CPIs evidentemente o STF já se posicionou de uma forma bem vasta que o privilégio constitucional da não autoincriminação alcança tanto o investigado quanto a testemunha na CPI assistindo-lhe razão no entanto quanto ao privilégio da não autoincriminação aí incluída a conveniência ou não de revelar fatos relacionados ao exercício ou cargo. Era uma CPI onde uma pessoa estava sendo questionada na verdade essas CPIs as pessoas são invocadas como testemunha e no curso do depoimento acaba virando averiguado investigado e saem de lá até mesmo indiciado. Então é uma questão bastante delicada porém o poder instrutório e o poder de juiz das CPIs estão aí evidenciado que é uma garantia é um direito dos próprios membros da CPI os parlamentares mas porém é garantido o direito de não autoincriminar seja o investigado seja a testemunha em sede de CPIs. Aqui é repetida a questão da não autoincriminação no habeas corpus 96.145 onde diz que a jurisprudência sedimentada no Supremo refere-se ao direito de calar-se para não se autoincriminar. Significa dizer que o convocado decide sobre o que há de responder ou não tanto podendo inclusive contar com o apoio e assessoria de seus advogados considerando apenas o que servir a sua autoincriminação e apenas isso deve assegurar que a pessoa inquirida seja tratada sem agressividade de truculência e o deboche. Acabou aquela questão de a pessoa invocar o direito ao silêncio e sair presa por desacato ou desobediência em CPIs. E o advogado ia junto. E o advogado ia junto. O que era um absurdo. Então, acabou. Invoca o direito constitucional. não sei se os senhores tiveram a oportunidade de acompanhar a CPI do Cachoeira. E nós temos lá um dos senadores que eu começo a acreditar que o perfil político do Senado começa a mudar. Não sei se vocês conhecem o senador Pedro Taques que é procurador geral da República. Ele dava aula no LFG. Eu tive uma pós-graduação e tive aula com ele. E, assim, você vê a qualidade, a diferenciação do comportamento de um conhecedor da área jurídica, um conhecedor da Constituição Federal. A todo momento, alguns senadores lá tentaram colocar nos depoimentos das testemunhas que invocavam lá o direito constitucional, até mesmo do investigado, que eles não estavam ali para servir a palhaçada, que tinha que falar, que era uma falta de vergonha, e a todo momento eles se colocando no direito constitucional, nos limites constitucionais da CPI. Então, isso começa a tomar uma dimensão diferente. E isso faz com que, evidentemente, você dá credibilidade, realmente, à finalidade daquela CPI. Não é uma coisa política, não é um palco ali para se glorificar, ou até mesmo se firmar posição política. mas sim respeitar os direitos e as garantias mínimas que as convenções e os tratados internacionais regulamentam. E aqui eu faço uma situação interessante. Em duas oportunidades, eu tive que interceder em nome do cliente no interrogatório invocando o direito constitucional de se calar. Foi em dois júris, onde o acusado foi se perdendo ao longo do depoimento e eu vi que aquilo ia se tornar uma situação bastante difícil perante os jurados. Foi antes da reforma do Código de Processo Penal. E aí, questão de ordem, excelência, a partir desse momento a defesa técnica invoca o direito de permanecer em silêncio do acusado. O acusado se levantou, se retirou e sentou novamente na posição de aguardar o julgamento e ali foi interrompido o seu interrogatório. Então, o advogado também tem que ter essa acuidade de analisar dentro de um critério se aquele depoimento, aquele interrogatório, as suas declarações vieram aí a prejudicar ou até mesmo criar uma autoincriminação, você imediatamente interceder na qualidade de defesa técnica porque muitas vezes é natural do ser humano ele justificar algumas coisas, justificar o comportamento, quando na verdade ele está ali devendo simplesmente negar aquele fato, negar aquele crime. E aqui outra jurisprudência também do STF, outras duas, o direito ao silêncio de não produzir prova contra si constitui um prerrogativo individual que não pode ser desconsiderado por qualquer dos poderes da República. Quando ele fala em qualquer poder da República, eu vou imaginar aqui até o direito constitucional da não autoincriminação em procedimentos disciplinares, em procedimentos administrativos, seja perante a sua instituição ou seja perante a própria ordem do advogado do Brasil, ele então não se autoincriminar. Você vê a grandiosidade que é desse princípio da não autoincriminação. Não configura, aqui é interessante que foi um trancamento de uma ação penal onde afastou o crime de falso testemunho, a própria testemunha, que ainda que incompromissada, de revelar fatos que possam incriminá-la. Houve expedição de ofício à instauração de inquérito policial, ação penal e condenada. E o STF, então, afastou essa questão. aqui uma jurisprudência recente, só para elucidar que a coisa vem se arrastando ao longo do tempo de uma forma muito clara, de maio de 2012, onde também foi garantido numa CPI o direito de não produzir prova contra si e ainda mais ter assistência de um advogado. O Supremo Tribunal Federal, nos seus anais lá de jurisprudência, biblioteca, ele tem lá um material muito vasto que chama o Supremo Tribunal Federal e as Comissões Parlamentares de Inquérito, onde ele traz ali um apanhado de todo o histórico, todo o histórico de jurisprudências do Supremo relacionado às questões de CPI. Inclusive, tem um habeas corpus do Rui Barbosa lá, onde ele, na qualidade de Senado, na questão envolvendo o direito de liberdade de expressão na qualidade de senador, ele foi, ele respondeu ali um processo, um crime e um habeas corpus do Supremo, dizendo da questão justamente da manifestação liberdade do Rui Barbosa se manifestar perante a tribuna como representante do povo. aqui eu destaco o projeto de lei do Senado, 156-2009. Essa proposição substitutiva é desta casa, da OAB. E ela fala o seguinte, o artigo 14 do Código Penal atual, ele diz que pode o ofendido e o indiciado fazer requerimentos, mas ficando a critério da autoridade de ferir ou não. E este dispositivo ele vem com uma alteração, ele vinha na verdade com uma alteração limitando-se tão somente a um parágrafo único, que acabou se transformando em parágrafo primeiro e um acréscimo do parágrafo segundo. E o acréscimo do parágrafo segundo é justamente isso, ou seja, que o investigado deverá ser ainda informado expressamente do direito de não produzir prova contra si, podendo se negar a participar de qualquer ato considerado prejudicial à sua defesa. Então, nós temos aqui um substitutivo do projeto de lei incluindo essa questão de forma taxativa no Código Penal à garantia da não autoincriminação. E nem mais. Mais adiante, no dispositivo do artigo 265 no que diz respeito ao procedimento ordinário que será citado, apresentar a resposta na audiência, será ouvido testemunho de acusação, defesa, perito e tal, ele lá o dispositivo originário do projeto de lei, ele diz que no parágrafo 4º o acusado que regularmente intimado para audiência não comparecer poderá ser conduzido coercitivamente, se demonstrada a necessidade de reconhecimento de pessoa na produção de prova testemunhal. Aqui é o artigo 260 do atual Código Penal, que é a questão da condução coercitiva. E ele diz aqui que se houver a necessidade de reconhecimento pessoal do acusado, ele pode ser conduzido coercitivamente. Esse é o projeto de lei que diz respeito à alteração. E o substitutivo, eu coloquei aqui, mas o substitutivo pede para suprir esses dois parágrafos. E mais, o parágrafo 5º diz o seguinte, para fim de condução referido no parágrafo 4º, o mandado especificará a finalidade do ato, os nomes das partes e os demais dados de identificação do processo. E o seu cumprimento se fará em estrito obediência às demais garantias individuais. Há uma incoerência aqui entre esses dois parágrafos. Se você manda o cara atrás, vai lá, busca coercitivamente para um ato, uma diligência de reconhecimento, mas ao mesmo tempo você tem que garantir, observar as garantias individuais, se uma das garantias individuais, se ele não comparecer, ou não responder a ação penal, ou até mesmo não se manifestar, ou calar-se, ou não se autoincriminar, uma condução coercitiva para observar uma garantia? Então, se ele tem uma condução coercitiva e um direito de garantia de ser respeitada, há uma incoerência nesses dois positivos. E essa proposição de substituição faz justamente essa referência. invoca a Convenção dos Direitos Humanos e o Pacto dos Direitos Políticos para fundamentar a supressão desses dois dispositivos. Eu tentei ontem entrar no site para ver a quanto andas esse projeto, mas fora de conexão eu não consegui. Mas eu sei que há um parecer já que está bem avançado desse projeto. Estava tendo na TV Senado essa semana o debate, mas do Código Penal. Mas é interessante clicar lá no Senado, cadastrar o e-mail para poder acompanhar essa proposição, essa questão envolvendo. Então, nós temos aqui já dentro do nosso ordenamento jurídico a inclusão dessa questão da não autoincriminação. Então, não vamos nos valer só da Constituição, dos tratados e as convenções internacionais, mas vamos ter um dispositivo legal que vai abarcar essa questão. Conclusão para mim, então. Os limites constitucionais da não autoincriminação é uma garantia da dignidade da pessoa humana, é uma garantia do devido processo legal e é um direito fundamental de todo o Estado democrático. Para mim, esses três itens é o que fecha essa minha exposição. Coloco-me à disposição dos senhores e deixar aqui um muito obrigado e um bom dia a todos por estar aqui nessa manhã renunciando a fazeres familiares, domésticos, profissionais para estar aqui na busca do conhecimento que é muito importante para a nossa carreira. Agradeço à presidência, à Renata, aqui presente, ao Departamento de Cultura, ao presidente e exercício doutor Marcos da Costa e a todos vocês individualmente um grande abraço e um bom dia. e um bom dia. E aí um bom dia